Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar pra fora. E porque não olha pra fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar café da manhã correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem. A comer o sanduíche porque não dá tempo de almoçar. A gente sai do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja números, 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 números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita a ler todo dia de guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro o telefone. Hoje não posso a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando o que mais precisava era ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja. E de que necessita, necessita? E a lutar para ganhar o dinheiro com que se paga. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E saber que está a pagar cada vez mais. E a procurar mais trabalho. Para ganhar mais dinheiro. Para ter que pagar nas filas em que se cobra. Ai. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir revistas e ver anúncios. A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir a cinemas e engolir publicidade. Vem, 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 vem. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado ao infindável. A gente se acostuma à poluição, gente. À salas fechadas de ar-condicionado. À cheiro de cigarro. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam à luz natural. Às bactérias de água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir os passarinhos. Ai. A gente se acostuma a coisas demais. A gente se acostuma a coisas demais pra não sofrer. Em doses pequenas. Tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, ó. Um ressentimento ali. Uma revolta colar. Se o cinema está cheio. A gente senta na primeira fila. E torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada. A gente molha só os pés. E... Sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro. A gente se consola. Pensando no fim de semana. Sextou! Sextou! Hashtag sextou! E se no fim de semana. Não há muito tempo pra fazer. O que a gente gostaria de fazer. A gente acaba dormindo mais cedo. E ainda fica satisfeito. Porque sempre tem sono atrasado. A gente se acostuma pra não ralar na aspereza. Pra preservar a pele. Se acostuma pra evitar feridas, sangramentos. Pra esquivar-se da faca e baioneta. Pra poupar o peito. A gente se acostuma pra poupar a vida. A gente se acostuma pra poupar a vida. Que aos poucos se gasta. E que gasta de tanto acostumar. Se perder de si mesma. A gente se sente sentir. Obrigado.